Bom, tudo aquilo que cabe no seu bolso deve ser de graça. A expropriação é um direito e não um roubo. Todos os produtos que a gente acaba consumindo por trás dele, mesmo um disco da banda que você mais gosta, mesmo tudo que envolve a indústria fonográfica, por trás daquilo tem exploração, tem serviço escravo, tem trabalho escravo, tem um monte de injustiça, tem negação de vários direitos. Então, por mais que a gente se ache super revolucionário de escutar uma banda que fala sobre X ou Y política, mas se ela está chegando até você do outro lado do mundo, e com certeza se ela chega através de você por uma gravadora, por uma major, eu tenho certeza que de revolucionária ela não tem nada. Tudo aquilo que cabe no seu bolso, então, deve ser de graça, porque todos os produtos têm um pouco de frustração de cada um de nós, de dor, de raiva, mas a gente expropriando, eu acho que é um tempo que a gente recupera. Clube mais, compre menos. Clube mais, compre menos. Clube mais, compre menos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.